Fala, galera! Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje, os convidados estão em cartaz no Teatro XP Investimentos, no Leblon. Eles estão com o musical La Bamba. Bem-vindo, Mayara, Dani, Pedro, Paulo Fernandes. Se apresentem. Olá, eu sou a Mayara Tenório, atriz do musical La Bamba. Tenho algumas personagens e cheguei ao musical La Bamba por indicação da Mara Souto, que é a nossa preparadora de elenco. Eu sou a Daniela Souza, sou atriz musical também. Faço a personagem dona, a personagem principal que eu faço. Tenho umas outras participaçõezinhas também. E eu cheguei no musical graças à Mayara, que me indicou e sou muito grata, inclusive. Olá, meu nome é Paulo Fernandes. Eu já estou nesse La Bamba já desde a primeira edição. Eu fui chamado pela própria produtora e autora do projeto. Nós temos alguns personagens, vários ali, mas o principal é o empresário que lançou o Hit Valles realmente. Entendeu? Estamos aí. Olá, sou Pedro Prado. Também tenho uma série de personagens. Eu entrei por convite do Facebook, na verdade. Foi uma audição aberta e finalmente fui aprovado. E cumpro vários papéis, graças a músicas, faço os coros com todos aqui. Então, nesse espetáculo são mais de 20 atores e cantores. E você falou que você faz seis personagens. Como que conseguem fazer seis personagens em quanto tempo de espetáculo? Uma hora e quarenta de espetáculo. E as personagens, elas são participações muito pontuais. Mas a grande dificuldade mesmo, porque eu nunca tinha trabalhado assim, foram as trocas de roupa. São seis personagens e são mais de 12 trocas de roupa. Porque alguns personagens, eles voltam de uma cena para outra. É tipo assim, vamos supor, você está de personagem, aí vai para um outro personagem, para depois voltar para o personagem. É exatamente isso. É esquizofrenia. Essa é a mágica do teatro. A gente consegue produzir várias cenas dentro de cada um dos personagens. Ou você é muito doida, vai ficar muito doida. Porque... Não, não, não fica não. A gente consegue... Seis personagens. Uma coisa é você fazer seis personagens em ordem. Mas vai um, vai outro. Ah, mas esse também é o segredo do La Bamba, né? A gente não conta uma história que ela tem uma cronologia sequencial. A gente passa por uma cronologia muito pontual. A gente pega pontos específicos da música, da música internacional, e vai fazendo essa pincelada. Justamente para dar esse up no espetáculo. E fazer um musical retratando a vida do Rich Valens, com o nome La Bamba. Que eu acho que foi a principal canção dele, que projetou ele não para o cenário nacional, do lado dos Estados Unidos. Mas para o mundo. Porque todo mundo conhece essa música. Qual que é o peso, assim? Acho que quem pode falar melhor isso é a dona, apaixonada pelo Rich. Acho que a trajetória da personagem dela pode explicar melhor essa sua pergunta. A minha personagem é o amor ali do Rich, né? A namoradinha do Rich ali. Porque ele começou muito jovem, né? Ele tinha 16 anos, quando ele foi descoberto pelo empresário. E cantando na escola e tal. E nessa mesma escola, quando ele se mudou para essa cidade nova, ele conheceu a dona na escola. E se apaixonaram. Em relação à música, La Bamba, realmente é o que explode ele para o mundo. Mas foi uma explosão muito rápida também. Porque imagina, ele tinha 16 anos, quando começou a ficar famoso, com 17 anos ele morre em um acidente aéreo. Então é uma história de sucesso muito curta. Eu queria ressaltar também, apesar... Eu faço um dos personagens, é o empresário que lançou... Até porque tem muitos talentos por aí e às vezes até não aparece. E ele descobriu, assim, por acaso, aquele talento do Richie Valls, que cantava até em outra banda, chamada Silhouette. Ou seja, estava se perdendo só como guitarrista. E ele tinha aquele sonho de virgem. E ele acreditava nesse sonho, tinha a força da mãe dele. E ele veio perseguindo até um dia que ele foi descoberto pelo Bob Kim. Mas é uma história muito alegre, muito bonita, sabe? Tem parte romântica, como tem parte cômica. E é muito alegre. Quem for ali assistir o La Bamba vai presenciar, escutar músicas maravilhosas. Não só do Richie Valls, na época do Richie Valls, mas o que influenciou desde a época do Richie Valls para cá. Música de Elvis Presley. E assim vem, sabe? Então a gente retrata, isso foi até uma coisa, uma luz que veio para o nosso diretor, de retratar algumas cenas onde você fica olhando, às vezes dá até vontade de participar. Ou você canta junto aquelas músicas maravilhosas, ou você se emociona com aquelas cenas maravilhosas. Tem a final, que eu não vou contar, logicamente. Você se emociona, sabe? Com tudo que ele idealizou. E ele bota, ele é meio maluco, ele bota a ideia dele e a gente tem que se virar nos 30 para colocar em prática. Mas é muito prazeroso. Quem for vai gostar. O La Bamba realmente está tendo um sucesso de crítica muito bom. É um espetáculo que quem assiste, assim, vê a riqueza do espetáculo no sentido dessas trocas de roupa, da agilidade que a gente troca, que eles ficam impressionados, como o Paulo disse, não dá tempo de trocar, como é que vocês trocam. É uma troca de roupa lá Madonna, que piscou, tchau. Bem isso, bem isso. E na torraca não é uma vaga. No começo a gente sofreu bastante, porque a gente achava que não ia conseguir. Tem um pessoal que é muito da música, que não é tão do teatro e não está acostumado com esse tipo de troca, que no começo sofreu, assim, angustiado. Tem uma menina, Joy, que ela ficou, ai, eu não vou conseguir. E consegue, porque... Outro dia estava costurando, no intervalo entre uma cena e outra, ela estava costurando o próprio figurino que acreditou. E deu tempo de costurar. Quer dizer... Trocam tanto de roupa, ainda dá tempo de costurar para voltar para a cena com aquela roupa. Mudando de assunto, a questão da história do Ritchie Valens, é importante frisar que não é retratado, a gente está se inspirando na história dele. É como se fosse uma homenagem, assim? É uma homenagem, mas é uma livre inspiração mesmo na história dele, que é uma história incrível de superação, de tudo. Mas a gente tem uma liberdade poética muito grande dentro do espetáculo, para deixar ele, 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 né, rico, ele animado. Porque querendo ou não, um ano de carreira, ele não tinha tantas músicas para preencher um musical de 1 hora e 40, mas por isso também tem músicas de outros... É isso que eu ia falar, porque eu vi um vídeo que vocês cantam Camila Capello, assim... Sim, sim... Então vocês colocaram as músicas deles, que não podia faltar, mas colocaram mais esses cantores atuais, assim... Mas é uma influência... Também é, porque é uma influência... É, na verdade, nesse aspecto, o que acontece é o seguinte... Esse músico atual, ele teve um ponto de inspiração no ritmo total. Trompete Valance foi um virtuoso, porque ele... Primeiro ele era canhoto, tocava com a guitarra besta. O pai, quando ele era bem pequeno, que adorava ele, obrigou ele a aprender trompete. E depois, ele aprendeu a tocar bateria sozinho. Então ele tinha um lado musical muito, ele era um grande virtuoso da música. Tanto que os arranjos é que fizeram essa nuança de diferença. O La Bamba foi uma música folclórica mexicana... É uma música folclórica mexicana, que tem centenas de anos. Ela é tocada de uma outra forma. E ele fez o arranjo da guitarra, que projetou uma música em espanhol, realmente... Em espanhol... Naquela época... A gente faz uma brincadeira, fazer uma comparação... Onde a gente diz que Nat King Cole canta em espanhol, porque o Rich Valson poderia. E realmente é. Ele tem oito meses de sucesso, desde que ele assina com o empresário Bob King, da Delphi Discos. E nesse oito meses, ele consegue fazer disco de ouro. Realmente foi... E ele foi para a TV, para os primeiros shows que a TV estava bombando, né? 50, final de... Ixi! Chegou! Chegou! Chegou quem não precisava! Gente! Espera! É! Não, 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 senhor! Gente, não estrague! Não, isso aqui você só tem que usar o guarda-chuva, porque às vezes cospem, entendeu? Olha, pelo amor de Deus... Olha, escuta assim... Calma... O que é que você está me excluindo dos convidados? Mais uma vez eu tenho que entrar de cara, com a cara e com a coragem, porque você não me apresenta, gente. Ainda bem que eu fiquei ali... É porque não tem sombrinha para todo mundo. Meu Deus, amor! Preste atenção. Tira esse negócio velho. Se é para apresentar uma sombrinha, bota uma coisa nova nesse troço velho aí, né, meu? Mas segundo você, não é panela velha que faz comida boa? Mas... O que acontece é o seguinte, mas a panela... Tem que ser uma panela bem brilhosa. Bem ociada. Não é qualquer panela velha amassada, não. Tem que ser uma panela especial, igual a mim. Deixa quieto, né? Mas como ninguém me chamou na conversa, eu entrei com ele porque eu sou tucuda, né, Ramon? Eu sou nordestina cabra da peste. Então eu entrei mesmo assim sem me chamar. Pera aí, rapidão. Você já rodeou, rodeou, mas o que você vai fazer, então? Não, não, amor! Porque eu estava escutando um papo de uma moça que disse que se acha tão gostosa que o Rick se apaixonou por ela. Se apaixonou por ela porque ela não me conheceu. Exatamente. Uma pergunta, rapidão. Você faz seis personagens, né? Sim. Tem que trocar de roupa várias vezes. Sim. Imagina se fosse a Neuza fazendo seis personagens dentro do que trocar de roupa. Meu amor, você faz seis personagens, me empresta um que eu estou sem nenhum. Toma aqui, ó. Não pode bater com tanto. Minha amor, eu já falei pra você. Tira essa coisa velha, porque se vai pra botar sombrinha, bota coisa nova, gostosa, que nem eu. Vire isso pra fora, Vicena. Eu quero o seguinte, vou continuar meu papo aqui com fujo de convidado, meu amor. Repara só. Eu queria saber o seguinte. Aí eu descobri, porque eu sabia que eu era gostosa, né? Mas eu continuei somando minha idade, sabe? Mas deixa o velho lá no chão, né? Tá tudo bem. Aí eu descobri que era maçã que eu tava me fazendo gostosa. Aí eu dou um conselho pras meninas, pra vocês. Se vocês não quiserem ficar tão gostosa igual a mim, só pode comer meio quilo mesmo. Eu como um quilo, né? Mas, entendeu? Tem que dividir. Dividir. Não. Vem pra mim. A gente compra um, fica meio pra cada um. Exatamente. Se você quiser ficar assim gostosa, que nem eu. Olha isso, tudo no lugar, ó. Tá? Então, se você quiser ficar gostosa, que nem eu. Do lado também. Tá entendendo? Deixa eu dar a receita da minha gostosura, pô. Não é Halloween, não. Sua receita serve pro Halloween, Neuza. Que nada. Então, foi o seguinte. Tá o conselho aqui. Se você não quiser ficar tão gostosa que nem eu, você pode comer meio quilo. Que você fica mais ou menos gostosa. Tchau, Neuza. Tudo certo. Tá bom? E quando é o seguinte, meu amor... É certo. Quando você senta na plateia, fica caladinha. Que calada, meu amor. Que hoje... Não, pode deixar eu falar aqui. Hoje, hoje... Porra, não começou a falar ainda não. Meu Deus do céu. Que empregada. Depois a gente conversa mesmo. Pode deixar. Vocês sabem mais. Me dá um pra frente, né? Vamos tá dividindo isso aí, porque tá puxado também. Tá puxado, né? Então tá. Tem que correr de conversa. Não vou te contar, mas esse é um cara tão gostoso. Mas peraí, Neuza. Você canta? Pior que canta. Você canta? Pior que canta. Canta bem? Mas quem que eu posso cantar aqui? Porque lá só tem voz boa, hein? Canta o Paulo. Canta o Paulo. Canta o Paulo. Canta o Paulo. Gente, eu quero saber quem é o gostoso, você é carado com dinheiro. Tem dinheiro? Tá vendo? Além de ser feia, ainda é interesseira. Vocês utilizaram a ferramenta da vaquinha virtual pra arrecadar fundos pra montagem do espetáculo. Porque, infelizmente, aqui no Brasil o governo não tem tanto acesso à arte, não apoia a gente. Como que foi isso depender da ajuda de outras pessoas que acreditaram nesse sonho de vocês pra realização do espetáculo? É, a vaquinha online, ela hoje tem sido uma ferramenta extremamente importante pra todos os artistas nacionais, né? O Zé Celso Martinez, nosso Zé Celso lá em São Paulo. Ele conseguiu montar a Roda Viva, remontar, aliás, agora usando o procedimento de vaquinha online. Tantos outros grupos estão fazendo isso. Porque eu acho que é uma forma também do brasileiro conseguir enxergar o quão ele tá contribuindo pra aquilo que ele vai desfrutar, né? Eu acho que a vaquinha online, ela vem também como uma nova ideia de tipo, quais são os projetos e os processos que eu me interesso, que realmente chegam até mim, que vão de encontro aos meus interesses, que eu posso tá ajudando a produzir, que eu posso tá ajudando a construir. E eu acho que a vaquinha, ela tem essa função, mas eu acho que a Dani pode falar mais que foi ela que juntou com o César pra fazer, né? É, não só a vaquinha, a gente fez uma venda de ingressos antecipada também, que colaborou muito pra... Porque como são muitos figurinos, o César, nosso diretor maravilhoso. César Bournier. Todo o mérito, assim, de manter esse elenco unido é muito dele, sabe? Ele tem uma paixão pelo trabalho que mantém a gente muito apaixonado também pelo trabalho, mesmo sem recurso financeiro nenhum. Então, tanto a vaquinha quanto essa venda de ingressos antecipada foi fundamental pra gente garantir a estreia. E também agora o público, né? A bilheteria tá ajudando muito. A gente teve alguns apoiadores, agora na reta final, mas não foi tanto com parte de dinheiro, foi ajudando com alguma coisa e tal. Então, patrocínio a gente não tem até hoje, nenhum patrocínio. Então, realmente é muito difícil você conseguir um apoio de uma empresa grande que vai investir no nosso projeto, porque, justamente, a gente não tem esse aparato do governo de isenção fiscal nem nada. Então, as empresas acabam não se interessando muito, mas a gente precisa muito de empresas. Muito, muito, muito. E essa atual versão do La Bamba, vocês estrearam quando? A gente estreou no dia 6 de junho no Teatro XP e estamos até o dia 30, ficamos até o dia 30. De quinta a domingo, o Teatro XP. E essa já é a terceira temporada do La Bamba. É, daqui eu sou o único que estou desde o início. Esse La Bamba surgiu de um sonho de uma pessoa, que ele é cantor, ele não é ator, César Guerreiro. E a Raíssa, Raíssa de Castro, colocou no papel esse sonho dele. Então, nós já fizemos duas temporadas. Só que era uma peça musicada. Era um outro texto. Mesmo retratando a vida do Ritvali, era um outro texto. Nós fizemos em dois locais. Fizemos na Enriqueta Brieba, na Sala Badaem Pau. Fomos até para Teresópolis, mas com esse modelo. Uma estrutura mais teatralizada. Isso, uma estrutura mais teatralizada e com poucas pessoas. Nós tínhamos o quê? Acho que eram oito pessoas só. Não tinha banda ao vivo, não tinha nada. Não, agora não. Já foi o desejo do nosso maestro Ivan Cid sempre transformar no musical. Porque o texto é rico. A história pede muita coisa. E ele se sentia um pouco tolhido da vontade. Porque o maestro gosta de música, então ele quer preencher mais isso aí. E é uma pessoa tão dinâmica e tão dedicada que ele controla a gente. Ele faz a gente puxar a coisa. Uma era prova viva disso. Eu também, eu venci. Eu tinha uma síndrome de pânico para cantar na noite, como eu cantava. Mas eu só cantava lendo. Eu decoro um texto todo, mas não decorava uma música. Aí ele, calma que você vai chegar. Ainda mais em inglês. Que eu canto, por exemplo, duas músicas lá. Eu canto Love Me Tender e Amazing Grace. Imagina. Então, esse é o maestro que ele vem. Então, por isso que o pessoal adora o elenco. Esse elenco, ele é muito fechado e é muito harmonioso. Então, graças a Deus vocês vão ter uma news. Com certeza. A coreógrafa que é a Dani Greco. Agora, o César Bornier pegou esse texto, adaptou e transformou no musical. E ele já tem uma ideia carnavalesca dele de cores disso. Porque tanto é que você tem uma surpresa logo no início da cena. Você vê pessoas totalmente com roupas opacas, todas assim. De repente, aparece aquilo. Parece um luminoso. É uma explosão. Então, as pessoas já sentem. Já percebem o que vai ser dali pra frente. Então, hoje é um musical. Até as pessoas que já assistiram o La Bamba anteriormente, pode ir que é outra roupagem, é outra história. Tudo diferente. Eu acho que só fazer uma colocação. A gente estava falando da história do Hit Valens, que é uma história de superação. Um moço que veio de uma situação humilde. E uma palavra que reina, eu acho, pra todos nós do La Bamba, é a superação. Porque cada uma ali foi enfrentando os seus medos, os seus anseios de palco, por exemplo. Eu nunca tinha encarado cantar no palco. E com muito amor e muito carinho do nosso maestro Ivasid, que me colocou ali... Me carregou no colo, literalmente. E ajuda dos meus amigos. Hoje eu faço a música de abertura da peça. Gente! Não tem nem sombrinha aqui agora, né? Não, eu joguei essa sombrinha velha fora. Estava quase furando meu olho, aquela porcaria. Mas se eu te falar uma coisa pra você... Fala, querida. Não tem vaga pra você no espetáculo, tranquilo. Manda essa pessoa abrir, dá uma palhinha da voz de Itacoara rachada nele, que eu vou te contar. Até porque eu sou entrevistado, não sou cantor, né? Não, meu amor. Então nesse espetáculo você nunca estaria, meu amor. Porque realmente a tua voz, né? Quando ele canta no banheiro, os ratos lá saem batidos pela cozinha. Porque não aguenta, meu amor. O pior é que eu não posso falar nada. Tem que concordar. Dessa vez não vai ter que discordar. Eu sou uma pessoa que eu aumento um pouquinho. Mas não invento. Ah, canta parabéns pra você então. O que é que parabéns? Happy birthday to you. É parabéns pra você, Neuza. Não é isso não? O que é que eu falei mesmo? Eu não mandei você cantar happy birthday. É música em português, você tá no Brasil. A pessoa não sabe nem falar inglês, quer cantar. Não entendo. É mesmo? Então cantei, vamos ver. Como mesmo? Parabéns pra você, porque é uma música que pode cantar no YouTube. Eu... Uai, cadê a voz? Parabéns pra você porque o santo tá fazendo aniversário. Não, alguém tá falando aniversário aqui pra eu cantar parabéns pra você. Sabe uma coisa? Eu quero saber quem é o professor de inglês aí pra dar uma palhinha, porque ela vai me passar um personagem dela. Olha, a gente tem que conversar com o diretor, porque esses personagens foram dados a mim com toda confiança, com todo respeito. Resumindo, Neuza, você está um pouco... Mas acontece o seguinte, deram tudo pra você porque não tinha me conhecido ainda, então... Não, é porque ela é jovem. Jovem? Isso. Uma pessoa que nasceu em 55, como é que ela é mais jovem do que eu? Então, sua fórmula tá errada, porque você nasceu quando? Então, mas... Eu só sou mais velho do que você, meu amor. Oito anos. Oi, meu Deus. Olha, gente... Em cada perna. Olha pra quê? Olha se não a cara de um não fosse um do outro. Pelo amor de... É Gênesis. É Gênesis? Não, não. De séculos diferentes. Acontece o seguinte, meu amor. Ele... Quando eu conheci ele... Eu vou te contar um segredo, né? Porque eu era empreguete, né? Ai, levanta a cabeça, meu amor. Ou era empreguete. Ai, ele me achou tão gostosa quando ele veio aqui... Meu Deus, você tá pensando... Aquelas vacas remoendo a comida de 50 anos atrás. Meu Deus do céu, velho. Eu só quero dizer pra ele o seguinte. Meu Deus, velho. Eu só quero dizer pra ele o seguinte. Ele sabe que eu dei o maior... Maior o quê? É o? Se eu acertei, eu não sei. Eu vou saber quem acertei. É, meu Deus do céu. Não, o que eu dei não interessa. O problema é que você tá pensando e não consegue, meu amor. Eu acho que ele recebeu. Ai, mas quando eu devo dizer... Meu amorzinho, deixa eu ver. Eu vou falar com aquela pessoa que eu gostei tanto disso. Gostei. Isso, Nilza. Canta pra ele, Nilza. Canta pra mim. I love you. I love you too. You're fantastic. Tá me xingando? Não, eu tô te achando ótimo. Ai, gente. Eu fiz o personagem do resto. Ah, mas, irmão, deixa eu desligar a câmera. Aqui não pode. Nessa hora não pode. Tem criança assistindo. Tem criança? Tem problema não é que bota as crianças pra dormir? Não bota as crianças. Não, não. Eu tô falando de botar a criança pra dormir, meu amor. Ah, tá. É pra acordar cedo amanhã. É, tem aula. Tem aula. Tem aula. Tem que estudar, né? Tem que estudar. Senão vira dor, né? Sim. E matou. Então fala nisso. Como é que o seu personagem liga aí pra mim? Meu personagem eu também divido com a... Maiara a função de ter vários personagens. Eu tenho umas 10 trocas de figurino. E você tem quantos anos? Ah, bastante. Já... Ué, não. Então, você diz... Disseram aqui que era de 55. É, não. Na verdade, o Rich foi em 59. 59? Mas ele tinha 17 anos, então... 17 anos, 59? É, tem pra dentro de 42. Nils, se você for fazer suas contas, você já passou de 100. Eu vou contar aí pra mim, porque essa aula de matemática é onde, sinceramente... Ele nasceu no meio da Segunda Guerra Mundial. Pronto. No caso da Nils, ela já tinha. Ela tomou uma bomba na cara que ficou assim, viu? Meu amor, a única bomba na cara que eu tô tomando aqui é que você não tá me dando uma passagem do YouTube. Eu não me esqueci, eu tô lavando uma bomba realmente. Você já contou pra eles que eu ser burro no BRT? Ah, não sei esse burro, mas... Eu tô falando... Olha ela... O VLT tem que... Mas quando você canta, você pode chegar no metrô e cantar, no VLT cantar, no BRT cantar. É, eu tô pensando... Vai ainda só jogar maçã assim, né? Eu tô pensando... Pelo menos fome não vai passar. Vai ficar bonita. Então... É difícil, mas deixa... Você me deu uma ideia que eu já pensava. Eu já pensava nessa ideia. Mas chega lá, happy birthday... Pedro. Pedro. Não dá ideia, não. Você vai ser acusado... Segurindo a Maiara, te ajuda a trocar. Ô, Pedro. Você vai ser acusado de tentar dar pudor no metrô. Tá bom? Cuidado, tá? Mas aproveitando, então... Tem mais um ponto. A gente tem uma obra inspirada no Mishvalas, mas a gente... Como toda obra teatral, por mais que ela seja musical, a gente tem uma zona de conflito muito forte. Que foi o irmão do Rich Valens. Né? O Bob Valenzuela, que na verdade é o sobrenome dele, ele gera o lado negro da história. Toda história tem um conflito. E esse conflito, ele tá muito latente. Porque o Rich sempre foi um garoto... Ele era mais jovem. Sonhador. Tem outros irmãos. Mas o Bob é que influencia muito. É o irmão mais velho. É aquele que ele segue. E como eles perderam o pai muito cedo, a imagem do homem ficou o do irmão. Só que o irmão é um cara mais bad boy. Era um motoqueiro da época, anos 50. Então ele era um cara que beirava fora da lei. E isso causa um impacto na vida. É que ele tá solto hoje em dia. Mas o bad boy, porque você vê, o James Dean, toda essa referência era o próprio irmão do Rich Valens. Ele era um bad boy. Ele era motoqueiro. Ele tramitava com drogas. Ele bebia. E ele atrapalhou, em uma série de ocasiões, a projeção do Rich Valens. Por sorte, realmente, o empresário, que o Paulo faz muito bem, ele descobre... O Rich Valens era conhecido como o Little Richard, porque ele também é Ricardo, né? Richard, de São Fernando Valley, que é na Califórnia. É uma zona... É uma zona engraçadérrima. Parece zonação carioca. Porque o morro é um caos lá. Não, é o contrário. O morro lá só tem mansão. E a parte baixa, que é pra coima, zanais... São zonas muito, muito simples. Com casebres pobres naquela época. Hoje em dia tem mais comércio, mas ainda é uma zona bem simples. Quando você sobe um quilômetro, você tá lá no vale, tem casas, mansões gigantescas. E aí, mais ou menos, a história do Rich com a dona. O Rich morava embaixo. A dona morava em cima. Mas a escola era no meio. Eles se encontraram nessa escola porque é muito comum lá fora você estudar em uma escola pública. de qualidade. De qualidade. E não é o caso aqui no Brasil. É. Tá. Mas então tem essa aula de conflito e a gente apresenta isso também. E o que dá um retumbante. O Paulo colocou muito bem. O César vem do carnaval. Então a gente tem uma mistura de Broadway com carnaval brasileiro. É uma coisa explosiva. É uma coisa viva. É uma coisa alegre. Não é só uma coisa técnica como é lá fora. Que é muito brilhante, mas... A gente tem um pouco mais. Tem aquela brasileirada. Brasileira. Que é o que faz a diferença e é o que traz... E é o que todo mundo tem que ir lá no Teatro XP. É o que tá todo mundo elogiando, né? Que coisa nova. Que coisa diferente. Que tem essa explosão de Broadway, samba, carnaval carioca brasileiro. Ou seja... Eu acho que é mais ou menos essa mistura que faz. Nós latinos, né? Os latinos têm essa... Os latinos têm esse fervor. Tudo conosco vira uma coisa mais quente. Vira uma coisa mais explosiva. Tem ação. A gente abre essa nossa trajetória com uma festa. Uma festa do trabalho. É sempre uma... O trabalho vira festa. A festa vira trabalho. Então tudo vira essa coisa pra cima. Porque a gente não deixa a peteca cair. É. É tipo isso. Não quer ser paniquete até hoje. Mas deixa que ela... Ok? Deixa isso. Mas se ela tá achando que ela vai ser, a esperança é a última que morre. É? Mas morre. Mas eu falei com ela que ela tá mais... Mas eu falei com ela que tá mais pra chacrete. Mas ela quer ser paniquete. Vocês disseram que estão em cartaz agora no XP até o dia 30 de junho. E depois? Quais são os planos pro La Bamba? A gente já tem uma data agendada pra São Paulo em julho. Na semana do dia 18, 19 e 20. No Jota Safra. No teatro Jota Safra que fica ali na Barra Funda. Então as pessoas de São Paulo vão nos prestigiar. É um final de semana por enquanto. Vai louco, meu. Vai louco, meu. Vai me La Bamba lá, cara. Eu nasci lá em São Paulo, né, meu? Quer dizer, nasci não. Fui criada em São Paulo, né, meu? Fala paulistês fluente. Fala paulistês muito fluente. Aquela galera da Moca toda conhece. Entendeu, cara? Pessoal da Libertade ali, né? Que vale um negocizinho. Agora você entende porque eu faço ser esse personagem. Entendi. Mas a gente tá com data marcada pra São Paulo. Eu tô fundida, inclusive. Ah, tá. Toda certeza, é claro. E a gente tá com essa data marcada pra São Paulo, mas precisamos da contribuição de vocês na Vaquinha pra levar esse bonde inteiro pra São Paulo. É muita gente. Ainda a gente tem uma banda maravilhosa composta por quatro músicos. Maravilhosa. Que faz todo o som do espetáculo ao vivo. Então além desse sapo a ferra das cenas, do brilho, da energia, das cores, das trocas, a gente ainda tem uma banda ao vivo em cena, gente. É tudo ao vivo. Então é imperdível. No final, no final, quantas pessoas ali pra realizar La Bamba? Olha, contando com a equipe técnica... Tudo, tudo. Eu acho que a gente tem por volta de umas 30 pessoas envolvidas no projeto, diretamente. Fora os indiretos, né? Que são os apoiadores, etc. Na verdade é demais, porque se a gente botar a direção, se a gente botar a direção, a gente tem 20, mais os 20 de elenco, mais quatro músicos, já fechamos 24. A gente tem meia dúzia de direção ter. coreógrafo, diretor, maestro, fonodióloga, preparadora de elenco e de idiomas. Figurilista? Figurilista é o nosso diretor. Mas a gente tem... O diretor barra figurilista, barra cenógrafo. Mas a gente tem uma microfonista que fica acompanhando a gente o tempo todo. Operador de fom, de luz, ganhão. Então, é realmente bom. É quase um cabide de emprego, mas é emprego. Resumindo. Vamos pro teatro. Vamos pro teatro. Emprega. Vaquinha virtual tá aberta ainda. Então, pra finalizar, já deixa as suas redes sociais, a rede social do espetáculo. Então, é arroba amaitego. É um pouco difícil de achar. A, M, A, Y, T, E, atriz. Tá lá. Dani, Underline Souza 21. É... Mas o La Bamba é arroba La Bamba o musical. Em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, tem a página lá no Face. Inclusive, dando um Google também. Vai achar a vaquinha, que é muito importante. A vaquinha é o La Bamba o musical. Isso, outra coisa. Como que acha a vaquinha? Só botar La Bamba o musical no Google vai ser um dos primeiros links que vai aparecer lá. Então, por favor, a partir de 25 reais. Qualquer contribuição é muito bem-vinda. É isso aí, galera. Não deixem de ajudar, tá? Quem quiser me seguir no Instagram é arroba paulofernandesator. Estaremos lá. Pode, com certeza, eu vou adicionar. Um abraço. Vamos lá, eu tô... O meu é um pouco mais fácil. Pedro Prado. André, Pedro Prado. André, Pedro Prado. Quebra a língua. Com o Pedrinho Prado, que vocês preferirem. Pedro Prado. Pra gente, tanto no Instagram, quanto no Facebook. E... Hashtag La Bamba o musical. Hashtag La Bamba o musical. Fechado? Então... Teatro XP Investimento. Isso. Vou dar o serviço. De quinta a domingo. Quinta a sábado, às nove da noite. Domingo, às oito da noite. Até o dia trinta de junho. Com exceção do dia vinte de junho. Que é um feriado e a gente vai dar uma descansada. Mentira. A gente vai ensaiar. Que é o que a gente faz. Beijo. Então, gente. Já se inscreva no canal. Compartilha. Comenta. Faz tudo. Você quer dar sua rede social? Não precisa.